Preça vendida! Preça vendida! Não tem argumento! Então trabalha com a verdade! Não existe a PEC! Não vão calar a mão da beira! Não existe a PEC! Vocês tem que trabalhar por essa bandeira aqui! Que jamais vai ser vervelha! Essa nação! Eu não tenho vergonha pra essa nação! Vocês são uma vergonha pra essa nação! Seu jornalistazinho! Vão pro QG lá mostrar a nós! Vai trabalhar lá! Vai mostrar a realidade do Brasil como é que tá contra as fraudes das eleições! Cadê que vocês falam disso? Cadê que vocês falam disso? Cadê que vocês estão preocupados com a verdade? A verdade é que eles estão filhos! Vocês têm família! Vocês não têm família não! Como que vocês dormem à noite? Qual é a consciência de vocês? Eles não falam nada! Qual é a consciência de vocês? Perguntando da PEC! Que PEC, gente! A gente quer a verdade das urnas! É a verdade das urnas! Enquanto não se... Se vocês não conhecem de lei! Se as urnas não são auditáveis! Elas são canceladas! Comporte que vocês não conhecem isso! Comporte! Não dá palco de PEC! Não dá palco não! PEC! Fala sério! 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 A CIDADE NO BRASIL